O influenciador digital Bruno Monteiro Ayub, o Monarque, é condenado pela Justiça Federal de São Paulo a um ano de detenção em regime semiaberto por xingar o ministro Flávio Dino. O processo corresponde a uma queixa crime aberta pelo magistrado contra o youtuber que o ofendeu na transmissão ao vivo de um podcast no ano passado. Monarque também vai precisar pagar uma indenização de 50 mil reais por danos morais. A decisão foi tomada em primeira instância e o influenciador digital ainda pode recorrer.